Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana. E aí galera, acabei de chegar aqui na obra. Hoje é o quarto dia de obra, com o material já chegou na obra. Vou mostrar para vocês a nossa organização, nossa qualidade, o exemplo que o brasileiro tem que seguir daqui para frente com a industrialização, com as obras sustentáveis, obras limpas, organização, você não vê desperdício na obra, acumulo de entulho, quebra-quebra, aqui nesse tipo de obra não existe, tá? É uma obra que ela traz desde a entrada da obra, do canteiro de obra, organização. Não tem estoque de material, areia que chega a chuva vai embora, broco quebrado. Bem, vocês já estão acostumados, agora vou te mostrar uma coisa diferente, olha só, coisa linda. Painel de steel frame, isso, steel frame, estrutura sendo feita. Eu estou com duas pessoas que hoje fazem exatamente um mês que o Wilson e o Luiz estão comigo. Tenho mais pessoas que estão em outra obra, fazendo outros procedimentos. Vou mostrar para vocês a produção em quatro dias. Eles já montaram todas as telícias da laje, do primeiro pavimento, está tudo montado aqui, pessoal. Tudo organizado na sequência. Ensinei para ele, passei o conhecimento num dia, eu fiquei apenas um dia com ele aqui. E deixamos assim, ó, livre e solto para ele trabalhar a mente dele. O steel frame, ele se identifica quando a pessoa quer crescer, quando a pessoa tem interesse no trabalho, quer aprender. É isso daqui, o steel frame, ó. Ele consegue trazer produtividade, ele consegue trazer a tecnologia e consegue fazer as coisas direito, ó. A gente tem aqui dois, quatro cavaletes, temos dois lá. Fizemos uma bancadinha com duas telícias, o pessoal trabalhar confortável, para a gente não exige ficar colocando o aço no chão. Prejudica a coluna do montador, do instalador, arrisca a galvanização. A gente trabalha assim, ó, o cavalete, o aço lá acomodado em cima, ele não está no chão direto, não pode. Então tá. Aqui, ó, caderno de montagem, ó. Caderno de montagem com eles, ó. Eles vão montar essa peça aqui agora, ó. Tá vendo? Isso aqui é um painel da cobertura. Então aqui o aço tá tudinho. Ó o Wilson aqui, ó, de boné vermelho. Tudo bem, Wilson? E ali, ó o Luiz. Então, galera, os dois, eles nunca trabalharam com isso. Eu tô mentindo ou não? Eu não. Tá gostando? O que você tá achando desse tipo de montagem? É pesada? Não, o melhor serviço do mundo. Por que assim você quer falar desse jeito? Você acha que tem diferença do sistema que você já trabalhou, Wilson? Ah, tem sim. Aqui, né, levanta uma casa em quatro meses, não faz muito esforço físico. Você judia muito trabalhar. Palavra deles. É uma obra limpa, seca. Palavra deles. É aquela coisa pesadona, sofrimento. Tudo bem, né? Você tá no sol, mas não tem jeito, né? Na outra obra você também estaria. Não tem jeito, né, Wilson? É uma fase que já já a gente vai ter sombra. Ah, sim. Não coloca o que Deus quiser. Mas o mais legal, pessoal, que ele tem a força de vontade. Eu achei bacana que... A gente trabalhou no sábado e na segunda-feira. Vou até falar isso pra ele, pra vocês verem. Na segunda-feira eu cheguei cedo, que eu tô passando uma vez por dia aqui e orientando em procedimentos, né? Ele tá organizando. Olha como que ele faz. Ele tá falando e ele trabalhando. E deixa eu falar pra vocês. Sabe o que ele me falou na segunda-feira? Renato, eu passei esse final de semana, eu vi as máquinas que você tem. Eu tô pesquisando em comprar uma ferramenta já. Olha só o ponto de vista. Olha só a consciência da pessoa. Teve muita gente que já passou por mim, ou ainda às vezes trabalha comigo, que não tem essa consciência. O cara quer crescer na vida, o cara quer ser um profissional, ele tem que ter primeiramente as ferramentas dele. Pra depois ele pensar em ganhar bem, pra depois ele crescer na vida. Ele não pode ter olho gordo nas coisas de ninguém, entendeu? Se eu tenho, eu conquistei trabalhando. Ele também pode conquistar. Ele já tá pesquisando as ferramentas que a gente tem. Então, eu tô dando uma oportunidade. Basta ele querer, né? Ele sabe que a oportunidade como essa daqui, a qual ele já trabalhou, é pouco. O Wilson toma café, almoça, tudo tranquilo. Tô mentindo? Bom dia, graças a Deus. Então, é isso, pessoal. Seja o dia, ó. Tem um cantinho ali pra eles tomarem um café, né? Tem um container lá pra se trocar. Tem um banheiro bom pra usar, tá lá fora. Então, assim, a obra tá aqui. Tô deixando eles por enquanto. Nossa, tem outra equipe que tá em outro local. Eles tão trabalhando lá também na parte de fechamento por fora. Queria só mostrar pra vocês que o Steel Frame na montagem, sem muita pessoa, sem balela, sem ficar inventando, ó. Eles já separaram as peças que eles vão montar hoje. Ali tá sendo feito mais estrelícia. Tá organizado, ó. Não tá no chão, tá? Acabou a montagem das estrelícias, das tesouras. Aí sim, eles vão entrar na parte de painel. O primeiro está finalizando. Praticamente, hoje eles acabam. Aí eles vão entrar na parede da caixa d'água. Depois a gente vai trazer, talvez, mais uma pessoa pra ajudar por causa da altura do painel. Hoje o vídeo eu queria só demonstrar pra vocês. Quando a gente ensina os meninos a trabalhar. Os dois tão tocando. Eu só venho aqui uma vez por dia. E isso daí que é o sistema que vai ter que mostrar pra vocês diferencial. A pessoa ter conhecimento com a leitura. Ele vai aprendendo, ó. Ele tava contando as peças. Ele tá identificando. Exatamente, ó. Vou até mostrar pra vocês verem o que ele tá fazendo aqui, pessoal. Ele tá olhando a posição da boca. A boca tá pra cá. Tá certinho, ó. A boca pra cá. E aí ele vai tá colocando ela pra depois descer essa linha de bloqueador. Tá bom? Galera, fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí, continua acompanhando a gente na rede social aí. Pra vocês terem mais conteúdo. E nossos treinamentos já voltou. Infelizmente, as vagas já acabou. Os três meses já tá esgotada. Tá? Mas se vocês quiserem, o ano que vem vai ter sim. Nosso centro de treinamento tá aberto o ano que vem. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Tchau na veia.